Hoje eu quero trazer um conteúdo diferente. A gente vai fazer uma impressão 3D. Fala aí meus queridos, bem-vindo aqui ao canal da Xbox Brasil. Quem vos fala é o Rato Borrechudo. Acho que a galera já me conhece aí das pré-sepadas que eu ando arrumando aí no canal. Sim, eu estou acostumado a trazer gameplay. Mas hoje eu quero trazer um conteúdo diferente. Porque a gente está falando de Sea of Thieves. Que está vindo com a expansão. Maneira pra caraca de pirata. Tem o David Jones, tem o Jack Spence, tem a galera toda. E eu ganhei essa caixa aqui do time da Xbox Brasil. Que veio com chocolatezinho, veio com mapa do tesouro, veio com um monte de coisa. Eu comi tudo. Ainda tem uma banana aqui, uma banana fake. Que negócio aqui que mandaram aqui pra mim. E foi até na comemoração de 3 anos do Sea of Thieves. E eu falei, não, eu tenho que imprimir alguma coisa pra botar aqui dentro. Aí eu fui, procurei, procurei, procurei. Porque o que que acontece? A gente vai fazer uma impressão 3D. A gente vai fazer uma impressão 3D aqui pro canal da Xbox Brasil. Só que eu não sou modelador 3D. Não tenho dom. Mas eu tenho dom pra imprimir. Mas aí eu não tenho dom pra pintar. Então, sinceramente, o resultado daqui vai ser feito com um coração. Mas eu prometo trazer eletricidade, prometo trazer tudo. Já fiz alguns investimentos e vai ficar uma caveira bonita. Eu quero imprimir uma caveira pra guardar aqui dentro. E hoje você vai aprender um pouquinho. A gente que mexe com impressão 3D, a gente usa muito esse site aqui. Que é um site público. Que fornece os arquivos de graça. Pra gente poder baixar e imprimir. E lá eu encontrei desse usuário aqui, o Garrett Arts. Ele botou lá uma Sea of Thieves Disgraceful Baltic School. Ou seja, o que a gente tá procurando. E olha só, dá pra botar iluminação dentro. Dá pra fazer uma pintura maneira. E é um crânio grande. Não é um crânio pequeno. Dá uma coisinha pequenininha, um negócio grande. Então, a minha ideia é fazer ele pintado do jeito que eu sei pintar. E botar eletricidade. Botar a luzinha verde. Beleza? Fazer mais ou menos parecido com o que tá aqui. E vamos ver se vai dar certo. Bom, tem a caveirinha lá do jogo. Pra quem joga Sea of Thieves sabe que essa caveirinha lá são recompensas. Eu tô começando a jogar agora. Não vou mentir pra vocês. Eu não sou um grande jogador de Sea of Thieves. Só que essa expansão tá trazendo eu como novo usuário. Pra quem acompanha minhas lives sabe que eu tô começando por lá. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa aqui. Porque ainda tem muito trabalho pela frente. Aqui eu abri um programa que é o fatiador. Ou seja, esse cara aqui transforma o modelo em 3D pra impressora. Então a impressora vai ler o que eu fatiar aqui. A impressora 3D ela funciona da seguinte forma. Em camadas. Então ela vai lá e imprime o que tem que imprimir na camada 1. Imprime o que tem que imprimir na camada 2. E até assim a camada 10 mil. Então cada camada é um fatiado. Por isso o nome desse programa se chama fatiador. E aqui nós temos já aberto aqui a nossa modelagem 3D. Que a gente baixou lá daquele site. E vamos fatiar. Eu consigo botar aqui a qualidade e tudo. Deixa eu ver em qualidade alta. Com 100% não. 100% não. 100% é muito. Eu vou botar 20%. E já já vou explicar pra vocês o que é esse 20%. Eu preciso de suporte. E eu preciso de brinque. Já tem aqui. Eu vou botar mais 10. Já vou explicar o que é isso daqui tudo rapidamente pra vocês. Aí tá lá bonitinho. A caveira. Tá do jeito que eu quero. Na posição que eu quero. E vou mandar fatiar. Beleza? Quer apertar na linha. Prepare to preach. Depois de fatiar. A gente tem aqui ela. Vou explicar pra vocês o que é o quê. O que é cada quê aqui. Beleza? Nós temos o crânio. E nós temos uma coisa chamada suporte. Vocês repararam que ela era oca? Então. Não tem como uma parte que não tenha um suporte. Ser impressa. Porque senão. Quando o bico da impressora chegar lá. Ele vai jogar filamento no ar. Então eu preciso do suporte. Pra quando chegar naquela camada de fatiamento. Ela ter por onde imprimir. No caso aqui. O teto do crânio precisa de suporte. E o interior dele também. Vou mostrar pra vocês assim ó. O passo a passo do fatiamento. Tá vendo? Ó. Ó. Vai subindo pelo dente. E vai preenchendo o crânio. Preenche os olhos. Porque tem um vácuo dos olhos. E preenche. 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 Pum. E foi. Aquela parte lá de 20%. É o preenchimento interno da peça. E no caso 20% de preenchimento. Se eu boto 100%. Ele vai preencher isso aqui tudo. No caso eu botei 20%. Então ele só faz. Esse quadriculado aqui. Então eu explico pra vocês a grosso modo. E o brim. Eu preciso. Que é pra ajudar a peça. A colar na mesa. Então eu botei 10. Vão ser 10 negocinhos. Que ele vai coisar. Porque na impressão 3D. Tem a mania de descolar da mesa. Então a gente tem que fixar ela bem na mesa. Pra poder. Ter a impressão. Então tá aqui. Agora eu vou salvar. O arquivo. Vou salvar aqui ó. Caveirão. 75 horas. E. Vou fazer o upload. Na impressora. Então. Olha só. Já tá aberto aqui ó. A impressora 3D. O que que acontece. Essa é a minha impressora 3D. Ela tem acesso wi-fi. Normalmente você tem que botar no pendrivezinho. E lá. E espetar. Você pega o arquivo. Que você gerou. Que se chama. .gcode. Você bota no pendrive. E leva pra lá. Só que aqui. A minha impressora. Ela tem uma interface. Pra poder fazer o upload. Pra ela. Via wi-fi. Já tem algumas peças lá. Como você pode ver. De algumas coisas. Por exemplo. Esse frame de drone aqui. Eu imprimi. Acabei de imprimir lá. Pra eu usar. Entendeu. Tá vendo o brim ó. O brim depois ele descola da peça ó. É a mesma coisa o suporte. O suporte não fica na peça não tá. Depois a gente descola o suporte da peça ó. Aqui ó. Não tinha feito isso antes. Tô mostrando pra vocês aqui. Como é que é. Porque. A gente só precisa desse brim aqui. Só pra colar a peça. Na mesa. Pronto. Tirei. Isso daqui. É lixo. E eu tenho aqui um frame de drone. Que voa. Qualquer dia. Se eu quiser. Eu posso trazer aqui. Posso trazer aqui no canal. Algum dronezinho. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso aqui ó. Clau. Caveirão. Beleza. Vou fazer o upload. Para. Colocar. A. Impressoras HD. Aê. Aê. Fez o upload. Consegui. Bom. Tá aqui. Caveirão. Aí que que acontece. Vou dar uma olhada aqui no sumário. Pra ver se tá tudo certo. Nossa. Três dias. Três dias imprimindo. Altíssima qualidade. Deixa eu ver aqui. Volume. Tudo certinho. Clau. Mandei eu imprimir. Aqui. A parte da câmera. Onde eu vou estar. Monitorando isso tudo. E vocês vão ficar com. Time lapse aí agora. Porque é o seguinte. Vai ser muita sorte. Com isso daqui. Isso daqui é filamento. Ele tem um diâmetro. De 3.75. Pra ser mais exato. E aqui tem aproximadamente. Um quilo. E dá. E sobra. Para imprimir. A nossa peça. Beleza. Mas pode acontecer. Algum errinho. Alguma coisa. Eu vou lá. Ver tudo agora. Botar o filamento. E vamos ver. O que que pode acontecer. Então fica com o time lapse. Dessa câmera aí. É uma webcamzinha. Que tem lá dentro. E vai filmar. E monitorar isso. Beleza. Tchau. 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 Graças a Deus. Acabou. Acabou. Ô meu Deus do céu. Bom. Tô aqui na varanda. Do meu apartamento aqui. Por isso esse barulho aí. De obra aí. E galera. Tá pronto. Ó. Descola da mesa. Isso. Lindo. 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 Caraca. Tá pesado demais. E. Ô. 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 Opa. Tá aí pessoal. Agora. Vamos lá pra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pro estúdio né. Vamos lá pro estúdio. Mas eu vou contar qual foi o dilema disso aqui tudo mano. Ô pessoal. Depois de alguns dias aí de impressão. Alguns problemas. Como você pode estar vendo aqui nessa foto. Sim. A gente chama isso daqui de miojo. Que é quando dá merda na peça toda. Entendeu. Aí. Pra você ter ideia. Tipo. Teve uma peça que deu merda aqui. Já quase acabando a impressão. Eu tirei o suporte. É. Calma. Vai ter como consertar. Tem como consertar. Eu imprimi a cabecinha dela junto. Mas eu preferi imprimir uma inteira. Pra gente fazer um negócio de luxo aqui. O canal da Xbox Brasil. Que tá. Aqui. Como vocês podem ver. Ela tá com suporte. Do jeito que vocês viram lá no fatiador. Olha só. E agora eu vou ter um trabalho imenso. Pra tirar esse suporte. A minha ideia. É fazer um pós nela. E já já vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer. Uma lixazinha. Alguma coisa. Pra jogar um prime. Jogar uma tinta. E eu comprei. Essa luz aqui. Que a gente chama fio de fada. No caso aqui. Tá escrito cordão de cobre. Eu gosto de chamar de fio de fada. Verde. Comprei verde. E eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Tô inventando aqui. Tá sendo tudo improvisado. Mas a minha ideia. Cadê o caveirão? Esse daqui é o caveirão deste. A minha ideia. É. Tentar botar isso daqui aqui. Que fica um negócio de liga e desliga. E ela vai brilhar pra caramba. Aqui é um presente pro Xbox Brasil né. Se quiser deixar bonitinho lá. Brilhando. About school né. Que se chama. About school. Vai ficar maneirão. Deixar ali o negócio pra teste. Eu vou ter que tirar isso daqui. Para isso daqui. É. Muito duro. Pra você ter ideia. Eu vou ter que tirar. Suporte por suporte. Não vale nem a pena gravar. Não vale nem a pena gravar. Fã sério. É muito trapo. Ah mas que eu vou fazer aqui um. Vai pra vocês entenderem. Tira na porrada. Meu suporte ele grudar. É pra grudar né. É pra grudar. Então a gente vai quebrando ele. Mas depois ir tirando com alicate. E lembre-se. Tem dentro da caseira também. Ah. Você tem como reaproveitar esse filamento? Não. Não tem como reaproveitar esse filamento. Infelizmente. Faz parte da impressão 3D isso daqui. É. Estamos esperando aí uma solução. Dos engenheiros técnicos. Pra poder. Dar um jeitinho nisso daí né. Porque eu também não concordo com esse desperdício aqui não. Vou tentar tirar aqui. Pra tirar o casco não. Só pra mostrar pra vocês. Só pra mostrar pra vocês. Só pra mostrar pra vocês. Tira no meio vei. Ó pessoal. Vou fazer isso aqui na moralzinha. E já voltei. Ai. Depois de quase um dia trabalhando. Tirando todo aquele suporte. Que não foi fácil. Começou a tomar forma. Olha só como é que é grande. É grande cara. Não é pequeno não. Diz que demorou aquilo tudo. Assim. A parte da impressão gente. Demora. Tem erro. Mas é uma coisa lógica. Se você acerta todas as funcionalidades lá. Do fatiador. Você consegue ter a sua impressão. Beleza. Eu dei até um acabamentozinho aqui. Vou continuar com o acabamento. Fazer um acabamento maneiro. Agora. A parte do acabamento. E a parte de pintar e iluminar. Não garanto se vai ficar legal não. Beleza. Vou tentar dar meu máximo. Mas vamos lá. Qual é a ideia. Tá maneiro. Pior que tá maneiro cara. Vamos lá. Parte do acabamento. Eu comprei. Esse cordão de cobra aqui. Eu chamo de fio de fada. Como eu tinha já avisado. Vou tentar fazer uma parada aqui. Maneira. Pra ficar show de bola. Não sei o que vou fazer ainda. Mas vamos lá. Essa é a parte que eu vou vir em partes agora. E mostrar pra vocês as ideias. A minha ideia também. É pintar ela toda de preto. E com um aerógrafo que eu tenho ali. Jogar um metalizado. Mas. Não coloriram essas ranhuras aqui. Porque eu quero que elas brilhem. Não sei se vai dar certo. Mas qualquer coisa eu só garanto assim. Uma luzinha saindo aqui. Pelo olho e pelo nariz. Valeu. Vamos lá pessoal. Vamos agora. Tentar finalizar esse vídeo com sucesso. Ó. Tá aqui. Funcionando já o kit de luz. Ó. É o kit vai brilhar verde. Tá aqui. Chegou a parte que eu tenho quase certeza que eu vou fazer merda. Já fiz alguns testes de tinta. E olha só. Hoje é domingo. E a única tinta que eu tenho aqui é preto. Vou ver se passou uma mistureb e tal. Eu já. Preparei todo o nosso crânio. Olha como é que ele tá lindo. Deixei ele bem ruim. Mesmo. Porque é um crânio. Se eu deixasse ele frigirinho eu acho que ia ficar bem empurrado. Mas aí eu vou fazer uns testes ali com prime e com preto. Tô pintando lá na varanda. Eu não queria gravar lá na varanda. Mas vou. Eu vou. Eu vou. Aí pessoal. Ficou alguns testes aqui nessa caveira. Já tomei uma certa decisão. Mas o meu problema todo tá sendo isso daqui ó. Vou pegar isso aqui. Tá vazando. Eu quero que ela brilhe lá dentro. Mas ela não pode vazar. Vai ficar. Vai ficar legal. Acho que vai ficar legal. Vou pintar lá e vou trazer ela pintada. E depois eu vou jogar os efeitos de hierógrafo que eu quero. Beleza? Aí pessoal. Feito. Sinceramente branco. Tava mais bonita né. Mas é o seguinte. A intenção aqui. É que esses. Esses lugares aqui. Onde eu botei cola quente. Eu nem sei se isso vai dar certo. Mas eu botei cola quente aqui nessas ranhuras. E pintei. Agora eu vou retirar a cola quente. Vou retirar esses adesivos de proteção que eu botei aqui ó. E depois com aerógrafo. Eu vou dar um fino trato. Nessa pintura preta. Eu vou deixar fosco. Vou deixar fosco. Beleza? Eita. Ainda tá meio... O que é que eu vou dizer? A tinta ainda tá meio fresa. Mas vocês entenderam né. Agora vou fazer uma lixazinha aqui. Fazer uma lixazinha. Tirar essa parte aqui. Os LEDs vou instalar. Vou ver como é que eu vou fazer aqui ainda. E voilá. Tá pronto. Então fica com o time lapse aí. E a finalização dessa coisa linda aqui. Vai ficar bonito. Tchau. 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 Bom pessoal. Tô até meio nervoso. É vocês que vão avaliar aí nos comentários. Mas tá aqui a versão final. Eu fiz uma pinturazinha metálica. Aquele fundo preto. Que nem vocês viram. Deu uma machucada e tal. Pintei um dente de ouro. Isso aqui é a tinta metálica que eu tenho. É uma pintura bem rústica. Vamos justificar dessa maneira. Mas tá aqui. O legal disso tudo. É isso aqui. Tão vendo uns detalhezinhos verdes. Agora só. Valeu. Agora. Olha que vai falar que não deu um tchan na caveira. Ó. Tá vendo? Todos esses detalhes aqui. Vocês acendem. Eu curti mano. Eu curti hein. Bate aí nos comentários se você curtiu também. Olha que da hora. Claro que você vai ver umas luzinhas lá dentro. Você vai ver as coisas. Mas. Normal né. De longe assim ó. É um caveirão. Iluminado. Um bom lugar pra decoração. Aí a luz aqui de baixo também. Entendeu? Olha. Agora de pertinho. Ó. Olha o close. Da hora. Eu acho que ficou da hora pra caramba. Para os fãs de Sea of Thieves aí. Eu vi que tem vários modelos na internet. Mas esse daqui que acende verde. Tô aqui no canal da Xbox Brasil. Bom galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração. Passei o dia inteiro hoje. Domingão. Trampando nessa caveira aqui. Pra dar o meu melhor. Apresentar um pouco do que eu faço lá no meu canal também. Que eu curto. Além de curtir jogos. Eu curto muito essa comunidade maker. E eu pretendo trazer outras coisas aqui. Também. Alguma coisa sobre Halo. Warzone. Por aí vai. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei com carinho. E agora. Deixou guardar no lugar que eu falei que ia guardar né. Olha assim. Olha. Aqui. Guardadinho. Foqueado agora. Que nem é no jogo. Valeu pessoal. Fui. Fiquei com carinho. 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 Legenda Adriana Zanotto